A vila também se modificou No universo do carnaval Lindamente desabrochou E o sonho fez real Samba não tem preconceito Brancos, negros, iguais Um beijo da fila Isabel, princesa Metamorfose, assim se faz Samba não tem preconceito Brancos, negros, iguais Um beijo da fila Isabel, princesa Metamorfose, assim se faz Vai brilhar minha vila Ainda mais linda Num tempo que faz sonhar Inspira a luz da ciência Mantém sua essência E segue a se transformar A mudar sua natureza Pouco a pouco evolui No imponente feito um humano Seus passos vão refletir Renasce A luz da sabedoria O homem se lança ao mar O sonho é fonte dessa energia E fabricando ilusões Renovar Renasce A luz da sabedoria O homem se lança ao mar O sonho é fonte dessa energia O sonho é fonte dessa energia E fabricando ilusões Renovar Renasce A luz da sabedoria O homem se lança ao mar O sonho é fonte dessa energia E fabricando ilusões A luz da sabedoria O sonho é fonte dessa energia E fabricando ilusões As pravic키 A orientação Pro painter O sonho fornei O sonho é fonte dessa energia E fabricando ilusões O sonho é fonte daqui a mim O sonho é fonte da ciência E issuing Assim se faz, vai brilhar minha vila Ainda mais linda, o tempo que vai sonhar Inspira, luta a ciência, mantém sua essência E segue a se transformar, a mudar sua vida Ainda mais linda, o papo com o evoluto O imponente feito humano, seus passos vão revertindo Renasce a luz da sabedoria, o homem se lança ao mar O sonho é fonte descendente e fabricando ilusões Renasce a luz da sabedoria, o homem se lança ao mar O sonho é fonte descendente e fabricando ilusões Renasce a luz da sabedoria, o homem se lança ao mar O sonho é fonte descendente e fabricando ilusões Brincando então de criador A vila também se modificou O universo do carnaval A vila também se lança ao mar O sonho é fonte descendente e fabricando ilusões Vila também se lança ao mar Eu sou de Caxihanes, sou pura energia Suficiente pra alegrar seu coração Bom de bola, bom de samba, paixão Com o pedaço aprendi a samba de pé no chão E com zero pagodinho, deixo a vida me levar Eu me chamo Grande Rio e qualquer dia chego Bom de bola, bom de samba, paixão Com o pedaço aprendi a samba de pé no chão E com zero pagodinho, deixo a vida me levar Eu me chamo Grande Rio e qualquer dia chego Eu vou falar, vou falar da minha terra Oh, minha fonte de questão Vou abrir meu coração e a história do meu chão Vou cantar Ai, que terra boa de plantar Pouco, pão de trabalhar Valente guerreiro, que capitou Foi carroeiro, construiu município 100% brasileiro Depois fabricou motor de avião E criou um sindicato Modelo de trabalho e união Quando o Rio de Janeiro era a capital Imigrantes estrangeiros vieram pra cá E o sonho caxiense se realizou Foi preciso emancipar Pra melhorar Foram lês, foram decretos Mas a mão do povo prevaleceu E na velha estação, um adeus a Miriti Caxias nasceu O homem da capa preta O rei da baixada Ajudava o Nordertino Amigo da criançada Salva a igreja do Pilar Nossa crença, nossa fé Joãozinho da boneia Foi o rei do cantomblé O homem da capa preta O rei da baixada Ajudava o Nordertino Amigo da criançada Salva a igreja do Pilar Nossa crença, nossa fé Joãozinho da boneia Foi o rei do cantomblé Quero brincar Quero brincar Quero brincar à vontade Lembrar com saudade A minha raiz Cair na folia No grupo de fogo Quadril e calango Eu vou dançar feliz Na minha refinaria Tem combustível para exportação Eu sou de Caxias Sou por energia Suficiente pra alegrar seu coração Ponte bola, ponte samba, paixão Corperaço aprendi As sambares pelo chão Corveram быстрinho Deixa a vida me levar Eu me chamo Grande Rio E qualquer dia chego Lá Ponte bola, ponte samba, paixão Corperaço aprendi As sambares pelo chão Corveram pra Godinho Deixa a vida me levar Eu me chamo Grande Rio E qualquer dia chego Lá Eu vou falar Vou falar da minha terra, oh, minha fonte de reação Vou abrir o meu coração e a história do meu chão Vou cantar, ai que terra boa, ai que terra boa de plantar Povo bom de trabalhar, a gente quer rei, que caixou Oh, foi café, construí o município, seco, seco, né Depois fabricou, botou jazil, viviou o sindicato Modelo de trabalho e união, onde o Rio de Janeiro era a capital Inigrantes e estrangeiros vieram pra cá E o sangue caixense se realizou Foi preciso emancipar, pra melhorar Foram eles, foram decretos, mas a mão do povo prevaleceu E na velha estação, com a deusa militia Caxias nasceu, o homem da capa preta O rei da baixada, ajudado na destino Amigo da criançada, salva a igreja do Pilar Nossa crença, nossa fé Junzinho da goleia foi o rei, cantam blé O homem da capa preta, o rei da baixada Ajudado na destino, amigo da criançada Salva a igreja do Pilar, nossa crença, nossa fé Junzinho da goleia foi o rei, cantam blé Quero brincar, quero brincar A vontade, lembrar com saudade Na minha raiz, cair na folia No grupo de conto, quadrilha e calango Eu vou dançar feliz, na minha refinaria Tem combustível para exportação Eu sou de cartilhas, sou por energia Suficiente pra lembrar seu coração Pão de bola, pão de samba, paixão Com o peraço atende, acertar o canção E você vai pra lojinho, deixa o vida me lembrar Eu me chamo grande rio, qualquer dia chego lá Pão de bola, pão de samba Pão de bola, pão de samba, paixão Pão de bola, pão de samba, paixão Com o peraço atende, acertar o canção E você vai pra lojinho, deixa o vida me lembrar Eu me chamo grande rio, qualquer dia chego lá Sou virador e vou cantar Com muito orgulho, com muito amor Esse jogo vai virar Eu quero ser o vencedor Vamos, vamos mergulhar nessa jogada A sorte está lançada Hoje é o grande dia No tabuleiro da emoção Vou apostar na alegria Para ganhar seu coração Meu cassino é fantasiado E nas cartas do tarô O que o destino reservou Mas se o tempo mudar Aos cursos eu vou E nesse jogo vou amar Você é a dama do prazer Um cheque mate vou te dar Quero vencer Quero vencer Mas eu faço, faço Qualquer coisa pra deixar você feliz De cartas do castelo De cartas do castelo De persas do país Essa diversão Essa diversão é drenalina O que o destino reservou Vamos lá Sou virador e vou cantar Com muito orgulho, com muito amor Esse jogo vai virar Esse jogo vai virar Eu quero ser o vencedor Eu quero ser o vencedor Vamos mergulhar nessa jogada A sorte está lançada Hoje é o grande dia Eu quero ser o vencedor O caboleiro da emoção O que que tem? Vou apostar na alegria Pra ganhar seu coração Meu cassino é fantasiado E nas cartas do tarô O que o destino reservou Mas se o tempo mudar Aos cursos eu vou Vamos lá E nesse jogo vou amar Você é a grama do prazer Um cheque mate vou te dar Eu quero vencer Quero vencer E nesse jogo vou amar Você é a grama do prazer Um cheque mate vou te dar Eu quero vencer Mas eu faço Faço qualquer coisa Pra deixar você feliz De cartas um castelo De peças um país E a diversão É o que? A pena viver minha vida A euforia como a conta da bebida O que que tem? E no fundo do ritual quero gritar É perceber e desvendar Quebrar a cabeça Vai voltar pra encontrar Achar você No meio dessa multidão Chama que acende o povo E faz o jogo uma paixão Vamos lá Sou virador Sou virador Sou virador Vamos em frente Com muito amor Alô minha velha guarda Vai virar Eu quero ser Alô minha velha da baiana Sou virador Sou virador Sou virador Com muito amor Esse jogo vai virar Eu quero ser O vencedor Sou virador Sou virador Com muito amor Esse jogo vai virar Eu quero ser O vencedor Sou virador A mais bela maneira de expressar A estação primeira de Mangueira É nosso eterno mestre Chamelão Minha Mangueira Vem no vira da Mangueira Vem samba Meu idioma tem o dom de transformar Mas do palácio do samba Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Vem no vira da Mangueira Vem samba Meu idioma tem o dom de transformar Mas do palácio do samba Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Quem sou eu Quem sou eu Tenho a mais bela maneira de expressar Sou mangueira Uma poesia singular Uma poesia singular Eu fui Fui a Olácio E nos meus versos Canta a última flor Que espalhou por vários continentes Um manancial de amor Um manancial de amor Carabelas ao mar Partiram O destino encontrarão O Brasil Nos trazendo a maior riqueza A nossa língua portuguesa Se misturou com Tupi Tupi na brasileiro Mais tarde o canto do mesmo repou Assim a língua se modificou Todos os versos de carmões As folhas secas Caídas de mangueira É chama eterna Tom da criação Que fala ao buscar do coração Todos os versos de carmões As folhas secas Caídas de mangueira É chama eterna Tom da criação Que fala ao buscar do coração Fá cantando Cantando eu vou Doi a boca e ao sorrir Ouvir A minha pátria A minha língua Idolatrada A obra-prima Te faço imortal Salve Poetas e compositores Salve também os escritores Que enriqueceram a tua história Oh meu Brasil Dos filhos deste sol As mães gentil Hoje a herança portuguesa Nos conduz A estação da luz Vem no Vila da Mangueira Vem salvar Meu idioma Tem o dom de transformar Mas no palácio do samba Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Vem no Vila da Mangueira Vem samba Meu idioma Tem o dom de transformar Mas no palácio do samba Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Tem a mais bela Maneira de expressar Partiu Vem pedir Sou Mangueira Uma poesia singular Eu fui Fui ao laço E dois dois versos Tanta última flor Que espalhou por vários continentes Um lanancial de amor Carabelas ao mar Partiram O destino encontrarão O Brasil Nos trazendo a maior riqueza A nossa língua portuguesa Se misturou com o tupi Com o tupi na brasileiro Mais tarde o canto do negro ecoou Assim a língua se modificou Eu vou Com os versos de camões As folhas secas Caídas de bandeira É chame eterna Tom da criação Que fala ao cruzar do coração Eu vou Com os versos de camões As folhas secas Caídas de bandeira É chame eterna Tom da criação E fala ao cruzar do coração Foi cantando Cantando eu vou Foi a pó que ao churri ouvi A minha pátria A minha língua Idola pra dar obra-prima Te faço imortal Salve Salve Poetas e compositores Salve também os escritores Que enriquece a tua história Oh meu Brasil A grama de adorada Os filhos deste sol As mães Gentil Hoje a herança portuguesa Nos conduz A estação Da luz Vem no Vila da Mangueira Vem Vem sambar Meu idioma Tem o nome de transformar Mas o palácio do samba Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Vem no Vila da Mangueira Vem sambar Meu idioma Tem o nome de transformar Mas o palácio do samba Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Bateria surdo 1 Chegou a garra Chegou a emoção Chegou a escola de samba Mais querida do planeta Chegou a estação primeira de Mangueira Calumna nos louvar Não feça desembarrar Na Bahia A fraca vai orrar O canto do meu orixá Vem magia Olha a beija-flor aí, gente! Joga, Calumna! Vamos lá, minha comunidade! Sou quilombola Beija-flor Sangue de rei Comunidade O batalá Anunciou Já arraiu o sol da liberdade Oh, loco do mare O loco do mare O Deus maior o Vei Senor O louro derrama A sua alteza na beija-flor Oh, magia O amor Estrada e negra, oh mãe da liberdade África, o baobá da vida e de fé África, realidade e realeza, xé A luta cruzou o mar, nobreza desembarcada A Bahia, até na Goiou o mar Canto pro meu orixá, tem magia Machado de Xamô, cajado de Oxalá O Cunhê, o Nirei, o Odara É xé, 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 perebetã A luz que vem de Dalmé, reino de Dan Arte e cultura, casa da mina Quanta bravura, é grande vina É xé, 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 perebetã A luz que vem de Dalmé, reino de Dan Arte e cultura, casa da mina Quanta bravura, é grande vina Zumbi, zumbi é rei Ainda mais se entrecorrei guardião Palmar estei, te perpulsando em cada coração Galarra, pós-doro e a remissão Enfim, Paracatu chegou, rainha jiva Camboa, a pequena África de Obá Da pedra do sal, viu, desbota A cidade do samba Então dobre o rumo Pra se ata, doxo e mortal Soberana do meu carnaval Na princesa rinopolitana A boiê, o mundo deve o perdão A quem sangrou pela história África de luta e de glória Sou quilombola, beija-por Sangue de lei, comunidade Combata lá, anunciou Já é o sol da liberdade Sou quilombola, beija-por Sangue de lei, comunidade Combata lá, anunciou Já é o sol da liberdade Colombo, marê Colombo, marê Que foi óbvio, meu senhor Colombo, pergama A sua alteza Na beija-flor Ó majestadeira Ó mãe da liberdade É isso aí, mamãe 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 da liberdade Zumbi, Zumbi é rei, jamais se entrecorrei o avião Paparizei, e vem pulsando em cada coração Lá da porta, luta, remissão, enfim A água não chegou, aí a gira, camboa África do mar, da pedra do sal, o fio desportado A cidade do samba, é tão dó do fundo Baciata, coxo, imortal, soberana do meu carnaval Na princesa de loucura, aboriei O mundo deve o dedão, a quem sangrou pela história África de luta e de glória, sou quilomola Apesar do sal, Zumbi de rei, comunidade Votar calar, anunciou, já vai o sol da liberdade Sou quilomola, abençoar do sal, Zumbi de rei, comunidade Votar calar, anunciou, já vai o sol da liberdade Diretamente do varelo Alô Tijuca, dá um som bateria Em preto e branco ganhei a vida O amarelo é mistério, ilusão O azul no tom divinal, as fotos do carnaval Sou a Tijuca nesta tela digital Em preto e branco ganhei a vida O amarelo é mistério, ilusão O azul no tom divinal, as fotos do carnaval Sou a Tijuca nesta tela digital Remoldurei, remoldurei a magia da recordação Com pincel de luz e cores Eu o dei valores Avise eu nem seu coração Desperta a musa do artista Que hoje é sambista E deixe juntar A nossa família unida a Tijucana E iremos destratar Os grandes momentos da vida Com flashes da bebida e detalhizado O mundo para O mundo para O mundo para pra fantasia Olha o clipe! O clipe fez o personagem Dá força à imagem na fotografia O mundo para Para O mundo para O mundo para pra fantasia O clipe! O clipe fez o personagem Dá força à imagem na fotografia Mas a vida Mas a vida às vezes traz a dor A falta de amor pelo irmão O triste em belo artista consagrou A lente é pura emoção Estrelas vão brilhar O palco é o borel Histórias do glamour O mundo no papel Vou delirar com a beleza Mergulhar no colo Da mãe natureza Pelos O sol é igual, mas sem fim O homem e o poder Da criação Diga! Diga quem sou Corria pra mim O olhar da comunicação Em preto e branco Ganhei a vida O amarelo Em um sério De ilusão O azul no ponte final Nas fotos do carnaval Doar de julga Nessa tela digital Em preto e branco Ganhei a vida O amarelo Em um sério De ilusão O azul no ponte final Nas fotos do carnaval Doar de julga Nessa tela digital Eu mudei Eu mudei Eu mudei A magia da recortação O que? Com pincel de luz e cores Eu mudei Eu mudei Eu mudei valores A prisão de seu coração Desperta Desperta A musa do artista Que hoje é sambista E vem se juntar A nossa família Unida De julgando E iremos se cantar O que? Os grandes momentos Da vida O progresso Da velha e de risa O mundo para Para O mundo para O mundo para Pra fantasia O clipe fez O personagem A força e a imagem A fotografica O mundo para Para O mundo para O mundo para Pra fantasia O clipe fez O personagem Da força e a imagem A fotografia Mas a vida Mas a vida Às vezes Tratou A falta De amor O trice O trice em bela Artista Forçador A leite É com emoção Estrela com o olhar O palco é o corel História de flambo O mundo no papel O delirar com a beleza Mergulhar no colo Da mãe da natureza Adeus O som informa sempre O homem e o poder Da criação Eu sou Que a pessoa Morria pra mim O olhar na comunicação Em preto e branco É a vida O amarelo é mistério De ilusão O azul do tom de final Nas fotos do carnaval Doar de junca Nesta tela digital Em preto e branco É a vida O amarelo é mistério De ilusão O azul do tom de final Nas fotos do carnaval Doar de junca Nesta tela digital Em preto e branco É a vida O amarelo é mistério De ilusão O azul do tom de final Nas fotos do carnaval Doar de junca Nesta tela digital É a vida O amarelo é mistério De ilusão O azul do tom de final Nas fotos do carnaval Doar de junca Nesta tela digital Azul O samba De alma verde e amarela Abençoado pelos deuses Vem coroar Oswaldo Cruz E Madureira Abençoado pelos deuses Abençoado pelos deuses Abençoado pelos deuses Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da ráquea Celeiro de pambas Sou rio, sou esporte Sou portela Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da ráquea Celeiro de pambas Sou rio, sou esporte Sou portela O mensageiro O mensageiro do olivo Anunciou É carnaval Brasil Hoje é a terra dos deuses Lindo paraíso tropical A majestade do samba Acende a chama E recebe as nações Seu manto cobre o rio de janeiro Chegou a hora de unir os corações Vou a minha ráquea Levo meu cantar Semeando a paz pelas Américas O show do fã vai começar Sou recordista de samba no pé Exemplo de garra e pé Medalha de ouro em bateria Eu sou atleta e canto até raiar o dia Sou recordista de samba no pé Exemplo de garra e fé Medalha de ouro em bateria Eu sou atleta e canto até raiar o dia O homem lutou por fronteiras Por seus interesses Religiões Hoje suplanta barreiras Desfaz preconceitos Juntando nações Esporte é vida É beleza e emoção É esperança Amizade e inspiração Portela De azul e branco em aquarela Supera todos os limites Vem levantar sua bandeira Vem levantar sua bandeira O samba De alma verde e amarela Abençoado pelos deuses Vem coroar Oswaldo Cruz e Madureira Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza Na passarela O rio da rábia Cereiro de papas Sou rio, sou esporte Sou portela Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza Na passarela O rio da rábia Cereiro de papas Sou rio, sou esporte Sou portela O mensageiro O mensageiro do rio Anunciou É carnaval Nascer Hoje é a terra dos deuses Vem no paraíso Tropicado A majestade A majestade do samba Acende a chama E recebe as nações Seu bando Pobre o rio de janeiro Chegou a hora De unir os corações Pobre o rio Pobre o rio A rio da rio Pobre o rio Pobre o rio Semeando a pastela As américas Olha o show Olha o show O show do pão Vai começar Eu sou o que? Sou recordista De samba No pé Exemplo de Amor Minha espanha E fé Detalha de ouro Em bateria Eu sou atleta E canto Até raia do dia Pobre o rio Está de samba No pé Reservo de carna E fé Detalha de ouro Em bateria Eu sou atleta E canto Até raia do dia O homem Dutou por Cordeiras Por seus interesses Religiões Hoje Suplanda barreiras Desfaz preconceitos Centrando nações Esporte É vida É beleza E emoção É expiração A risa Inspiração Pobre o rio De açua De açua e branca Em aquarela Supera todos os limites Vem levantar sua bandeira O samba De alma verde e amarela Abençoado Pobre os beijos Vem coroar o sol Do cruz de madureira Eu sou a rariz Do samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da rá Cereiro de pampas Sou rio Sou esporte Sou portela Eu sou a rariz Do samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da rá Cereiro de pampas Sou rio Sou esporte Sou portela Eu sou a rariz Do samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da rá Cereiro de pampas Sou rio Sou esporte Sou portela Eu sou a rariz Do samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da rá Cereiro de pampas Sou brilho, sou esporte, sou botela A história do samba mudou Bateria diferente Olha o toque do agobô No primeiro destaque e na comissão As novidades, verde e branco, meu irmão Eu quero ver o amor florescer Ser diferente é normal E o império tá aí pra levantar seu astral Se liga no meu carnaval Eu quero ver o amor florescer Ser diferente é normal E o império tá aí pra levantar seu astral Se liga no meu carnaval Oh, serrinha Serrinha vem pedir respeito Temos que olhar de outro jeito Quem nasceu diferente E venceu preconceito A gente tem que admirar Harmonizar Pra ser feliz Diferença social Pra que? Tá lá, caraca, beleza Está nos olhos E o império no meu carnaval E o império tá aí pra levantar seu astral E o império tá aí pra levantar seu astral As novidades, verde e branco, meu irmão A história do samba, uh, 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 uh Bateria me vem Com o toque do amor No primeiro destaque No primeiro destaque E na comissão As novidades, verde e branco, meu irmão É difícil Conviver na diversidade Bom arte, ser eficiente Fazer da pintura Sua liberdade Fazer esculturas Usando a paixão Feitiço de poeta E vale o coração Divino é o poder da criação Eu pergunto a você Será que existe Limite entre a loucura e a razão Eu quero ver O amor florescer Ser diferente é normal E o império tá aí pra levantar seu astral Se liga, se liga Se liga no meu carnaval Eu quero ver O amor florescer Ser diferente é normal O império E o império tá aí pra levantar seu astral Se liga, se liga Se liga no meu carnaval O amor florescer Serrinha Vem pedir respeito Temos que olhar de outro jeito Quem nasceu de vez E venceu de você A gente tem que adiviar Arbolizar Pra ser feliz Diferença social Pra quê? Tá na caraca Beleza Estar o sorte de quem vê Com antigo e na dia E a energia Pra viver Esse mundo Esse mundo Onde tudo é relativo Me enxora meu motivo Meu maior prazer Pra ser feliz Nesse mundo Onde tudo é relativo Me enxora meu motivo Meu maior prazer A história do samba Bateria é diferente Bateria é diferente Quando o toque do amor No primeiro destaque E na comissão As novidades Verde e branco Verdão A história do samba Bateria é diferente Quando o toque do amor No primeiro destaque E na comissão As novidades Verde e branco Verdão É difícil Comer na diversidade Com arte Com arte Com arte E ser eficiente Fazer o quê? Fazer da pintura Sua liberdade Fazer escultura Usando Usando a paixão Letiço 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 de poeta Invade o coração Divina é o poder Da criação Eu pergunto Eu pergunto a você O que? Será que existe Limite até a louca Aleluia Eu quero ver O amor florecer Ser diferente É normal E o império Tá aí Pra levantar seu ação Se liga No meu carnaval Eu quero ver O amor florecer Ser diferente É normal E o império Tá aí Pra levantar seu ação Se liga No meu carnaval Eu quero ver O amor florecer Ser diferente É normal E o império Tá aí Pra levantar seu ação Se liga No meu carnaval Eu quero ver O amor florecer Ser diferente É normal E o império Tá aí Pra levantar seu ação Se liga No meu carnaval Parabéns, meu império serrano! Parabéns, meu império serrano! Lá se foi o bacalhão Pelos mares da paixão Quero ouvir a galera Canta, meu povo! Tá vendo? Nessa história Quando tudo começou É, voltei, hein? Dá licença... Taca fogo nas cinzas Taca fogo nas cinzas Não deixa apagar Olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço Taca fogo nas cinzas Homem da noite Mulher do dia E o bacalhão do batata Na bandeja pra amassar Até o dia clarear E... E o bacalhão do batata Na bandeja pra amassar Alegria, alegria, alegria! Até o dia clarear Terezinha! Oh, Terezinha! Que maravilha! O Chacri imaginou Ele imaginou O cocô da sua buzina Uma geração emocionou Vocês querem bacalhão? Vocês querem bacalhão? Sim! Vibrava a plateia de emoção E a saudade tem lugar No banquete da ilusão Assim foi o bacalhão Pelos mares da paixão Quero ouvir a galera Canta, meu povo! Nessa história Quando tudo começou Nasce foi o bacalhão Pelos mares da paixão E... Avedor Nessa história Quando tudo começou E foi assim E foi assim Tinti por Tinti Deu uma explosão à luz O choque do gelo do norte Com o fogo ardente do sul E Mir sonhou o suor E surge a vida E a Noruega Amanheceu em flor Monstros gigantes Raios bucões Picos dos mares Nos ventos da dominação De Asgard O reino de Odin O marco íris multivô Une essas terras A invencidão E ao coração da Imperatriz Quando a água do mar Secou Despertou o paladar O sabor Que o Vasco Concercou No sal Essa riqueza Que o Odin abençoou Quando a água do mar Secou Despertou o paladar O sabor Que o Vasco Concercou No sal Essa riqueza Que o Odin abençoou Taca fogo Nas cinzas Taca fogo Nas cinzas Não deixa apagar Olha o balanço Olha o balanço Eu vou de samba pegoado Do chamego arretado Pra lá e pra cá Nas boas fantasia Nas boas fantasia Homem da noite Mulher do dia E o bacalhão E o bacalhão E o bacalhão do batata Na guardeja pra massa Alegria, alegria, alegria Até o dia clara E o bacalhão do batata Na guardeja pra massa Até o dia clara Teresinha Sim! Oh Teresinha E maravilha O Chacri imaginou Vamos lá minha bateria Não confonda a sua piscina Ui! O bacalhão da sua emoção Vocês querem bacalhão Vocês querem bacalhão Sim! Vibrava a plateia de emoção E a saudade tem lugar O banquete da emoção Assim foi o bacalhão Pelos vales da paixão Querem ouvir a galera? Navegou Essa história quando tudo começou Assim foi o bacalhão Pelos vales da paixão Querem ouvir? Navegou Eu sou eu que gostou Essa história quando tudo começou E foi assim E foi assim E foi assim Titi por Titi Uma explosão à luz Ah meu Deus do céu O choque do gelo do norte Com fogo ardente no sul E me sonhou o suor Obrigado E surge a vida E a dor E a dor E amanheceu em flor Valeu No sal Essa riqueza E a dor E a dor E a dor popol Pra lá e pra cá Acho as boas Fantasia Vou em noite Mulher do dia E o pacalhão no batata Na bandeja pra amassar Até o dia clarear E bacalhado, batata Na bandeja pra amassar Até o dia clarear Valeu, paizão! Gostei, hein? Isso é pegada de verdade! Sou eu Tenho samba no pé Sou zambista Nas mãos o talento De artista Eu me orgulho De ser artesão Está presente A verde e branco da zona oeste Brina a estrela guia de Padre Miguel Entra em cena Com a mocidade Um Brasil feito a mão Um só coração Liberdade Da emoção Eu faço a arte Em verde e branco com a mocidade Um Brasil feito a mão Um só coração A mocidade Liberdade Da emoção Do tempo O mundo em evolução O mundo em evolução Acreditar Acreditar A aplausos Eu faço a arte Eu faço a arte E meu amor E meu amor Ao deixar Ao deixar O paraíso O paraíso Se fez preciso viver pelas próprias mãos Com o passar Com o passar do tempo O mundo em evolução Especializado Especializado pela sua missão Especializado pela sua missão Energia da energia Energia da vida Energia da vida Na máquina Jamais se encontrará A inspiração O que faz nascer a poesia Mãos que sempre laçam Mãos que sempre laçam A natureza Toda forma de expressão Mas pode cada peça A sua imaginação Tão belas Tão lindas Uma cultura em cada região Aplausos para a minha filha O sonho se transforma em alegria Sou eu, quem é o samba, não quer força, pista Não é o nosso talento de artista Eu tenho orgulho de ser a atenção Um Brasil feito a mão, um só coração Libertade na emoção Eu faço a arte em verde e branco com amor Olha o Brasil, um só coração Libertade na emoção Eu faço a arte em verde e branco com amor Cidade é assim que se faz, Padre Miguel Odoia yamajá Salubananá Eba, eolha Ora, iê, eolho Oba, xi, oba Odoria Eba, xa, salu, banana Eba, eolha Ora, iê, eolho Oba, xi, oba Ai, que lindo, que lindo Vai, pega, fome, eolha Pega esse lance Eolha, eolho Odoria Eba, xa, salu, banana Eba, eolha Pra, iê, eolho Oba, xi, oba Odoria Eba, xa, salu, banana Eba, eolha Pra, iê, eolho Oba, xi, oba Majestosa Majestosa África O peço dos meus Enfesca Reflete no espelho da vida A saga das medas e seus ideais Mas feiticeiras Contas do destino Senhoras do sempre do mundo Certo País da criação Do mito a história Encanto e beleza Sendo sido a realeza Canta-se mulheres Guerreiras Na luta justiça Sai liberdade Rainhas soberanas Florescendo pra eternidade Canta-se mulheres Guerreiras Na luta justiça Sai liberdade Rainhas soberanas Rainhas soberanas Florescendo pra eternidade Novo mundo Novo mundo Novos tempos O suor das clãs entrou A bravura persistiu A portada em nosso chão Na Bahia Albuquia Nas filhas Tradição Mães de santo Mães do tamba Querem proteção E nesse canto de pé Salveram o Brasil Axé E faz a louvação O backsá xaladu ba nananara em padrive hora Corá ie ie Oxe Oba xilva O implants xaladu ba nanana Diskus Em padrive hora Hã Corá. Je ie Oxe O basche A gente faz a fim. A gente sobe a brigar, beijo dos meus franceses. Devete no espelho da verga, a saga das regras e seus imperiais. As feticieiras, mudas no destino, senhoras do tempo e do mundo, raiz da criação. Subindo a história, brincando em beleza Renuncendo a realeza, cantantes mulheres Guerreiras, a luta, a justiça e a liberdade Carinhas soberanas, florescendo pra eternidade Cantantes mulheres, guerreiras A luta, a justiça e a liberdade Carinhas soberanas, florescendo pra eternidade Novo mundo, novo estrelos, o suor das caminhões A bravura persistiu a portar em nosso chão Na varinha, a alforia, nas filhas, tradição Dois de santo, dois do samba, ferro em proteção E nem os cantos de pé, salgando pra você E faz a louvação, o doiá 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 Opa, xiuá, o doiá Vamos juntos Opa, xiuá, o doiá Opa, xiuá, o doiá Opa, xiuá, o doiá E o tigre encontra no leão A maior inspiração de um mundo novo Alô, São Gonçalo, alô, Porto da Pedra, vou na área Arrepia, tigre Liberdade pelo amor de Deus Liberdade é este céu azul É minha terra, orgulho meu Opa, xiuá, o da pedra, canta a bricada do sul Liberdade pelo amor de Deus Liberdade é este céu azul É minha terra, orgulho meu Opa, xiuá, o da pedra, canta a bricada do sul Destino, destino a minha vida Minha luta pela liberdade Há nove filhas de um só coração Ao sul do berço da humanidade O anjo invasor me deu amor Mas cor não tenho, eu tenho raça E a cada farsa, a cada dor O meu empenho, meu braço, meu valor Erguei o cantão oito da cobiça Caveirão da injustiça, filho da segregação Liberto, permanece o pensamento Ele foi o meu alento quando o corpo foi prisão O nosso herói Mandelaé Senhor da fé, clamou o povo Seu tigre, encontrando o leão A maior inspiração de um mundo novo O nosso herói Mandelaé Senhor da fé, clamou o povo Encontrando o leão A maior inspiração de um mundo novo Porque um palco de glória Corre em meu sangue a história Um mundo misturado Matizado com as cores deste chão Um canto a ser louvado Ser humano, antiafone, a privação Seu da panela vermelha Minha alma se espelha na face do irmão Eu hoje vou cantar Minha gente é o lugar que eu sempre fiz Na avenida meu irmão vou abraçar E ver a igualdade e ser feliz E verdade pelo amor de Deus E verdade é o céu azul É minha terra, orgulho meu Ouro da pedra, cantar, brincar do sul O destino, destino, destino a minha vida Minha luta pela liberdade A nove filhas de um só coração Ao sul do berço da humanidade O anjo invasor me deu amor Mas como ao meio eu tenho raça E a cada faça, atacou O meu empenho, meu braço, meu valor Cheguei o proclamante da polícia Na ver a polícia e o nosso entrega O meu serói Mandela é Senhor da fé, clamou o povo Que o tigre, que o tigre Encontra no leão a maior inspiração De um mundo novo O meu serói Mandela é Senhor da fé, clamou o povo Que o tigre, que o tigre Encontra no leão a maior inspiração De um mundo novo O que é um palco de glória O que é um palco de glória O que é um sangue e a história Um mundo misturado Matizado com as cores desde o chão O canto a ser louvado Ser humano, haja fome e a privação O seu cantar na vela vermelha O que é uma cinzeira Na paz entre nós É hoje, é hoje, é hoje O canar Minha gente é o lugar que eu sempre quis A merda, meu irmão, vou abraçar Luz Hul Luz Hul, no suí Porto da Pedra, Porto da África do Sul Valeu, valeu, valeu Porto da Pedra Vai lá no céu a esperança O cheiro doce, o perfume vem do ar Alô, Estácio! Segura aí, segura aí Canta, São Carlos E que tititiês, que tititiês Que vem da sapucaí Tá que tá danado, tá cheirando a sapucaí Que tititiês, que vem da sapucaí Tá que tá danado, tá cheirando a sapucaí Olha lá no céu Vai lá no céu a esperança O cheiro doce, o perfume vem do ar Olê, 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 olê Vem de terra mexicana Manda buscar pra você Sacode pra colher Do pé que eu quero ver Menina Até o dia amanhecer Oi, Dom João Dom João Isso virou Tudy Frutti Isso virou Tudy Frutti Tudy multinacional Que legal Virou goma de mascar Roda pra lá e pra cá E aí Na boca do pessoal Isso virou Tudy Frutti Isso virou Tudy Frutti Tudy multinacional Que legal Virou goma de mascar Roda pra lá e pra cá E aí Na boca do pessoal E que tititi é esse Que tititi é esse Que vem da sapucaí Tá que tá danado, tá cheirando a sapucaí Que tititi é esse Que vem da sapucaí Tá que tá danado, tá cheirando a sapucaí Olha lá no céu Vai lá no céu a esperança O cheiro doce, o perfume vem do ar Olê, 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 olê Bateria, medalha de ouro Acorde pra colher O peco eu quero ver Menina Até o dia amanhecer Sabe a pra colher O peco eu quero ver Até o dia amanhecer Oi, Dom João Dom João Eu puxo o sabor de sabão Eu pra dona Eu pra dona eu vou ir O que é o de meu estarço? Acorde se matar O sol e maduro O meu nome É uma dor Eu pra dona eu vou ir Espalhar no continente O que tem? Até o oriente Conhecer E hoje? E hoje? Isso virou tudo de frute, isso virou tudo de frute Tudo multinacional, que legal Na roda de marcha, roda pra lá e pra cá Na roda do pessoal Isso virou tudo de frute, isso virou tudo de frute Tudo multinacional, que legal Na roda de marcha, roda pra lá e pra cá Na roda do pessoal Que tititi é esse? Que tititi é esse que vem dar só por caída Caca na roda, cheira, dança por caída Alô, Escaço, vem dar só por caída Que tititi é esse que vem dar só por caída Eterno, presidente, Paulo Eleutério Daí, Escaço que você queria E o pitititi é esse que vem da sacudar E o pata, a cheira da sacudir